Olá, o debate sobre o voto aberto no Congresso Nacional é o principal tema da edição internacional desta semana da Agência Senado. O presidente do Senado, Renan Calheiros, defendeu a adoção do voto aberto inicialmente nos casos de votação de perda de mandatos de deputados e senadores. A crise na Síria também é destaque nessa edição. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional pediu que qualquer ação militar naquele país tenha o respaldo do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Um outro tema que ganhou destaque em plenário nesta semana foi a espionagem americana. Diversos senadores pediram a adoção pelo governo brasileiro de gestos diplomáticos que sinalizem a insatisfação do país com as denúncias de que o governo americano teria espionado a presidente Dilma Rousseff. Visite a nossa página e tenha uma boa leitura.